Fala, galerinha! Está começando mais um novo programa do canal Ops Music. Não, 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 não. Está começando fantástico. Claro que é Ops Music, todo mundo já sabe. Ah, engraçadinho. E comigo está... Nosso querido, amado Zequinha. É os meninos! Ele está empolgado hoje, gente. Vocês não estão entendendo. Roda a vinheta! Bom, gente, está começando agora um novo quadro Analisando a Letra, dentro do Paradão Sertanejo. Vai daí, daí! Então, galera, a gente vai falar sobre a música do Thierry, a música que foi muito falada, que deu falar exatamente o Rita. E a pergunta que não quer calar. Zequinha, perdoaria uma facada? Depende, se a faca for Tramontina... Essa piada foi péssima! Roda aqui, tamborzinho! Me acompanha? Você conseguiu fazer a quarta série para aprender a ler? Ah, Zequinha, você é tão desnecessário. Não quero falar mais sobre esse assunto. Quer fazer você? Quer ler? Quer ler? Quer ler? Quer ler? Eu não consigo ler, não. Ah, tá. Pensei. Então, não atrapalha quem está lendo as paradas da leitura. Sua ausência está fazendo mais estrago que a sua traição. Calma aí, calma aí. Tem uma parte importante aí que eu esqueci. Qual? Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Pô, tá de sacanagem. Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Oh, deixa eu cantar esse fio meu amorzinho. Chamou a mulher de gorda, né? Como? Que bastante calma! Eu não vou cantar esse fio meu gatinho, mas não esquece. Seu perfume está impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Aqui, calma aí. Fiquei na dúvida. Esse perfume aí é Rino de Avon? Não, pode ser aqueles... Como é que se chama? Esqueci o nome do perfume. Aquele perfume que parece leite de rosa. Ah, sim. Tem cara de ser aquele perfume. Mas esse é perfume de velha. É, mas impregna. Ah, mas... Cussuado. A nova fragrância de Suelen Cristina. Usam também. Então vai. Você não usava não, Zequinha? Não. Não. Meu perfume é natural. Natural qualquer fio que você usa, deixa eu ver. Inha Capura. Ai, desnecessário. Continua. Vamos lá. Oh Rita, volta desgramada. Volta Rita, que eu perdoa a facada. Oh Rita, volta desgramada. Mas aí vai uma pergunta. Até que ponto uma pessoa é capaz de perdoar uma facada? Não, até que ponto pode ir o amor de uma pessoa, né? Tem isso também. Gente, fala vocês aí em casa, você perdoaria uma facada? Estamos falando de uma facada, tá? O cara falou que vai até retirar a queixa. Pelo amor de Deus. Se eu dou uma facada no meu excelentíssimo namorado, eu tomo uma moca. Eu acho que esse cara que recebeu a facada aí, ele tem plano de saúde. Não pode ser. É muita moça aqui. Uma loucura. Escuta, eu acho que ele tem plano de saúde. Por quê? Porque se ele fosse possuído, ele tinha morrido. No plano de saúde, ele não conseguiu sobreviver. Não, gente, mas não tem lógica realmente, né? Mas acontece, é o amor, eu não julgo. É igual aquela música lá, é o amor. Canta não, pelo amor de Deus. Ai, para, tô querendo iniciar uma música, uma carreira de cantora. Patrocina, Zequinha. Você vai fazer dois CDs. Por que dois CDs? Um cantando, outro pedindo desculpas. Só porque você é muito fofo, eu gosto muito de você, não vou falar nada. Ah, tá repetindo de novo agora, né? A música só tem isso também. A música é pequena, porque para tocar em rádio hoje tem que ter dois minutos e trinta segundos no máximo. É uma música poêmica mesmo, né, gente? Perdoariam a facada, eu não perdoaria não. Então vamos deixar aí para os nossos amigos aí, comentarem aí. Deixa, galera, a opinião de vocês, vocês perdoariam ou não a facada? Isso é amor ou é loucura? E outra coisa também, essa mulher aí, eu já descobri a altura dela só pelo ato da facada. Por quê? Ela deve ter um metro e sessenta, um metro e setenta no máximo. Mulher baixinha, brava demais, né? É igual Pitch, né? Mexe com mulher brava. Setenta por cento de raiva, os outros trinta por cento é uma cachorra. Mulher brava baixinha é brava demais. Não tem necessidade, eu não vou atender a sua vida. Não tem necessidade, eu não vou atender sua vida. Eu quero que você vai dar moço, eu vou te matar agora! Zequinha, você acha que eu tenho quanta de altura? Você? É. 1,65. Nossa, errei por dois. Errei por dois? Aham. Para mais ou para menos? Para menos. Você tem 1,63? Uhum. Então você é brava. Cuidado, gente, se você namorar com a Day, se você tiver afim dela, não deixe faca ou instrumentos importantes perto dela. Eu tentei jogar uma chavecada para o embaixador, você viu? Eu vi. Não tive resposta ainda não. Daqui a pouco a gente responde. Tá tranquila? Não, mas o embaixador pode ficar tranquilo, tá? Eu não vou dar uma facada a você. Eu prometo que eu não vou ser. Vai ser só um tiro. Ah, é. É o tamanho do homem. Mas, pessoal, deixa aí nos comentários com a resposta de vocês, cara, com relação a isso, se é amor, ou se foi uma facada literal, ou se não foi uma facada literal, foi na Tramontina mesmo, ou aquela chebeira, sabe, cheia de... Peixeira. Peixeira. Corte rápido. Faca. É Tramontina. E deixa eu dar um recado aqui também, também. Vai. Diga-me. Alô, Thierry. Fala com a gente. Essa facada aí foi facada de verdade ou foi uma facada literal? Deixa aí os seus comentários aí, Thierry. Oh, Thierry, fala comigo, menino. Estamos no aguardo, hein? E antes disso, não esqueça de ativar o sininho que a gente vai deixar a resposta aqui dentro. Vamos aguardar a resposta, tá, Thierry? Vamos aguardar essa resposta. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Beijos! Tchau, menino! Tchau, menino!